Pessoal, esse vídeo vai ser útil para fazer slow motion em determinados itens ou partes do clipe. Vou escolher esse arquivo do site Dreamland, uma tarde na Remega Rampa. Esse clipe foi recortado, jogo na pasta projeto, dentro da pasta projeto retiro o vídeo, jogo na linha de tempo, na timeline. Vou retirar o áudio, apago, aumento a visualização, vou aumentar também a visualização dentro da trilha. Vou escolher o ponto que mais me interessa em relação a parte do slow motion quando o esquentista sai da rampa. E aqui, se você reparar dessa linha, ela está mostrando opacidade, arrasto para baixo, mais transparente, para cima, mais visível. Botão direito, mostrar quadro-chave, ele está acionado a opacidade. Vou escolher Remapeamento de Tempo e Velocidade. Nesse ponto eu vou criar um keyframe. Repare que quando eu crio o keyframe, ele também está mexendo aqui no Remapeamento de Tempo, da mesma forma que alteraria a opacidade. Vou procurar o outro momento que ele encosta na rampa. Clico e adiciono outro quadro-chave. Movimento. Outra saída. Crio mais um quadro-chave. E depois tem a entrada da rampa, quando ele pisa, pisou outro quadro-chave. Essa linha está determinando o tempo normal de velocidade sem acelerar, sem atrasar. Eu vou reduzir a velocidade no primeiro. E vou reduzir a velocidade no segundo. Um pouquinho mais no segundo. Nesse primeiro, vou posicionar o ponteiro do mouse. Vou escolher o ponto que eu quero abrir. Reparem, duas chaves. Reparem aqui em cima. Remapeamento. Ele apresentou duas chaves. E aqui faço a mesma coisa. Abro. Quando eu clico aqui, eu posso deixar mais suave a entrada do slow motion. A câmera lenta. E aqui também. Faço a mesma coisa do outro lado. Clico. Apareceu as setas pretas. Amplio. Faço a mesma coisa do outro lado. Apareceu seta preta. Amplio. E para deixar mais suave, mexo no vértice. Para deixar mais suave, mexo no vértice. E para completar, vou fazer a interpolação do tempo. Com o botão direito. Fluxo óptico. E agora, vou fazer a pré-renderização. Pessoal, depois de fazer a pré-renderização, vamos visualizar como ficou o trabalho. Vou ampliar contra o ponto e vírgula. E é isso. E aí E aí